Você manda o que de intratreino, Cris? Intrapump, creatina, glutamina, dextrose, tudo junto. Estou usando o intrapump, amino hard, para dar uma carga maior também de aminoácidos, e bastante creatina. Esse aqui é o que eu gosto de ir tomando durante o treino. Aquilo, né? Isso aqui proporciona a gente uma performance melhor, né? Se todo treino, toda série, a gente conseguir puxar duas, três repetições a mais, quanto que vai dar no final do ano acumulado, né? Então esse é o diferencial de você estar suplementando aí para trazer uma alta performance. Mais um aqui. Eu até peguei as contas. Geralmente a gente põe por colher, põe por sei lá, tipo... Esse é o pezinho normal, a gente pega de colher de sopa. Aqui tem o peso de um Nellore, 130, aqui eu sou mais humilde, tenho 120, né? Só aqui é 250 quilos, né? E vai suplemento, viu? E vai. Vai só, meu. Corte de whey, 900 gramas, o ISO Hydro, cada cinco dias. O máximo que dura é cinco dias, sendo humilde. Cinco dias um ISO Hydro. De boa é destruir a gente, né? É tentar extrair do Chris o melhor treino de dorsal possível, né? Que é um ponto de melhoria do Chris, né? Então, o Rudy tá aí com a gente pra buscar isso, né? Eu acho que o Chris já teve uma evolução absurda, né? De um mês, dois meses pra cá, né, Rudy? Desde que você voltou a acompanhar ele e tudo, né? Graças a realçar também a ajuda do Super. Não, o que é isso? A ajuda do Super aí, sempre sumando. O Chris tem evoluído rápido, assim, mais do que nós esperávamos. Ganhou coisa de seis a sete quilos, bem rápido, com uma boa qualidade. Com densidade, qualidade, né? Então, a gente quer extrair ao máximo e todo mundo faz parte. O primeiro passo é dado pelo Chris, a gente tá aqui pra sumar. Né, Cris? É isso aí, o rapaziada sumando. Ih, tá até lento pra falar, tá com 130 quilos aí, tá até devagar. Sabe o caminhão, o couro pega, tem que pegar? Ah, vai, vai indo, vai indo, mas depois que pega a velocidade, né? A gente é profissional, então a gente precisa de todos os quesitos aí pra atingir alto performance. Chegar no mistério do Olympia, não só pisar no palco do Olympia. Então, o Atleta Open necessita de todo esse suporte que a gente tá tendo, que o Super tá ajudando, né, a Dark no integral. Então, a gente realmente é o espírito de união. Então, vamos pro clima pra cima, vamos quebrar tudo aqui. Nossa, é a nossa característica do time, né? A gente não tem nenhum tipo de ego entre um e o outro. Somos muito fechados, né? O time da Dark eles inteiro. E agora a nossa missão é o Cris pegar o Pro Card aí em novembro, começa pro final do ano. E se Deus quiser, depois subir no Pro Show, dê tudo certo. A gente vê esse pequeno rapaz aqui no Mr. Olympia. É que eu já passei, né? É que eu tô pensando grande, Super Cal. Não, mas a primeira meta é o Pro Card. Vamos embora. Mirar baixo, mirar alto é o mesmo trabalho. É pra cada do dorsal hoje? Dorsal, dorsal. Aquele jeito. Vamos começar com a camada baixa, depois ir pra média, depois suprir, ó. Legal, Latice. Muito bom. Ó. Só o cara. Bora. Gente, tá bom hoje? Tá bom, tranquilo? Estou bom. Estou tranquilo? Estou bom. Estica mais agora. Agora vamos fazer mais alongamento. Vai e traz. Isso mesmo. Levanta o peito. Quando faz, concentra que levanta mais ainda. Toma com a fatura. A discussão do peito, pra fazer bem a adoção da escápula, é importante fazer esse movimento. Então, quando você olha pro alto, pro teto, você consegue a execução muito melhor, ganhando a postura automaticamente. Sem forçar. Então, é isso. É simples. É só um detalhe aqui, ali. Só pra ganhar mais a adoção da escápula e ativar mais a dorsal. A gente tem que conversar sobre isso, né, Rui? De bodybuilding, musculação, a gente tá construindo algo, né? A gente não pode ter pressa. Não é sprint. Não é sprint, não. Vai, vai fazer ela descansa. Não é sprint, não é sprint, não é sprint. Explica direitinho aí, eu também. É, que tem o tempo de descanso, né? Pra gente se recuperar, pra fazer, manter a performance da série, né? Sempre pra cima, sempre pra mais. Nunca, tipo, se você deixasse um descanso, pra você fazer um negócio meia boca, né? Exatamente. O Super tem razão, porque é assim, eles são bodybuilders, temos que construir massa. Eles são caras gigantes. Então, a gente quer construir com hipertrofia, colocando carga. Claro, respeitando as técnicas, a execução, mas carga que vai trazer a musculatura que eles precisam. E eu quero ver os caras grandes. Não é um corredor de sprint. Ele é um cara grande. Então, a gente vai respeitar o tempo de descanso. Dependendo do músculo, no braço a gente faz com um pouco mais mais, comendo descanso um pouco mais rápido e aqui a gente vai buscar realmente hipertrofia, mais intensidade, que é carga. Então, a gente descansa bem, pro ritmo cardíaco de ele estar 100%, e aí carga pra cima dele. Isso. Ainda um pouco mais. Então, é isso aí. Tô na fase de transição. Off, gostei muito. Muito mesmo. Foi um off que trouxe bastante ganho, né? de experiência, não só volume, né? Tamanho, essas coisas, mas experiência. E então, tamo nessa fase de transição. O Matt Jensen, ele reduziu algumas coisas ergogênicas, né? Alguns recursos ergogênicos. A dieta ele manteve alta. E vamos ver. Tá nessa transição aí. Vou mandar atualização na terça, ver o que ele fala. Ver se ele inclui alguma coisa, ou tira comida. É algo que eu nunca fiz diferente, que tá dando super certo, né? Vamos pra cima. Agora a gente vai explorar entre 15 a 20 competições. Agora é full stack, pancada pra cima. Pode ir. 15 a 20. Tenta manter um pouco da técnica, mas com escova. Eu passo mil. Ah, ver, mãe. Aqui eu passo mil. Ô, Serginho. Aqui eu passo mil, ó. Olha lá pra mim. Como é que entra isso aí? 15 a 20. Vai mais na frente. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem cá. Sobe, sobe, sobe o corpo. Sobe a cabeça. Sobe. Sobe. Olha pra cima. Mais ainda. Joga o... 10, 10 também. Vambora, vamos buscar. Bora. E eu? Mais 5, fácil. Tá foda? É na pressão que a gente conseguir buscar o melhor de cada um. Vamos fazer o que ninguém tá fazendo. Vambora. Vambora. Vai bem feito. Vai buscar. Vai buscar lá na frente. Vai. 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 Vai, Cris. Vamos, Cris, aqui. Vai, Cris. Vai, Cris. Vai, Cris. A gente vai pra cima, Sobe. Tranquilo. Exige o técnico aí, hein? Sem noção. Sem noção. Exatamente. Exatamente. Descansou. 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 Nossa. 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 Ainda mais? Super. Sim, fácil. Mais 2. 2, 1, 2, respira Easy money baby Não tem jogos Não tem jogos Isso é de inglês ó No final o Super é bom Agora, 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 agora Super Esse é o melhor set Esse é o melhor set, vambora Bora, esticou, vem na frente Super Sim, bom dia Caralho Nossa Agora pegou hein Bebo essa 1, 2, 1, 4 1, 2, 1, 4 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 Bora, bora, bora Não, não, não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai 1, 2, 1, 2, 1 Fácil, fácil Começamos com uma carga Essa máquina é bem mais pesada Então eu começo com repetições baixas E vou aumentando as cargas E vou aumentando as repetições Eu quero trazer qualidade Mais densidade pro músculo Então eu vou explorar As repetições altas Com carga extremamente elevada Quero trazer muito mais densidade pro músculo do Cris A gente quer trazer aquela profundidade muscular E nós sabemos que pra ir buscar isso realmente É treino pesado, bem duro Mas claro, com consciência técnica Pra ir buscar uma profundidade bem boa Com detalhes onde temos que procurar Um peito mais superior E uma dorsal muito mais preenchida e encroçada Então estamos a trabalhar muito nisso Com muita carga e muita técnica E também repetições conta Mas eu prefiro repetições com carga alta É isso aí, vamo embora Bora Quase lá, tá quase, tá quase Bora Mais uma, mais uma, super Vamos embora Ufa 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 Eu sou o sparring da Darklis No integral médica né Treino com todo mundo Todo dia, toda semana A gente acaba ficando grandinho de tabela Bora! Isso! Mais um! Mais um! Mais um! Vamos! 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 Bora! Boa! Bora! Tira mais um! Tira mais um! Sem dó, sem dó. Vamos lá. Calo! Epa! Não assupa, não assupa. Sem dó. Não empatre aí, vamos, cara. Bora, explora mais agora. Lá embaixo, lá embaixo, bora. E um 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 um. Você não tem esse neto? Fica nada com isso aí, né? Acho que ele tira aí com o outro. Mata o braço e cresce, né? É bom. Certo, vamos. Agora fora. Bora. Mais dois. Vamos embora. Super! Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um drop set do mesmo lado. Vai fazer cinco repetições. Vamos fazer um drop. Vai fazer oito. Vai fazer um drop. Dez repetições. Um, dois, três. Lá embaixo, lá embaixo, Cris. E um. Vou fazer o melhor. Esse vai fazer o melhor. Esse vai fazer o melhor. É bem senti? É bem senti. Ou é melhor? Duro só. Um. 10. 10. Vou tomar o pé. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 8. Feito. Fácil, fácil, fácil. Bora. Vamos. Vamos. 4 e 1. 5. Vamos. 12. 4. 5. Vamos ficar ao máximo. Boa. Super. Fantástico. E 1. Vamos lá. 3. 5. Yep. Mazur. Ah. 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 Esquema. Ah. 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 Eu acho que não tem dificuldade, faz parte do processo, tudo que a gente passa, ano a ano, então, acho que a dificuldade acaba sendo algo da rotina, qualquer coisa. Às vezes tem dias que a gente fica mais debilitado pra comer, tem dias que a gente fica mais cansado, mas acho que não teve uma dificuldade extrema, assim, fora do normal, entendeu? A gente tava tudo fluindo bem, graças a Deus, só continuar o processo. Sobe lá, sobe, sobe essa porra. Então, eu tô sentindo que eles estão perdendo um pouco da força por explorarem os dois primeiros exercícios, então eu vou tentar aumentar as cargas, mas reduzir as repetições pra manter a intensidade. E por isso que eu falo sempre, uma das coisas que eu gosto de utilizar é explorar ao máximo os primeiros dois exercícios. Depois a gente vai mantendo a técnica, explorar as repetições pra trazer qualidade, mas os dois primeiros exercícios são primordial para o sucesso de hipertrofia. Onde a gente consegue usar todo o glicogênio para o músculo. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, bora, mais três. Um, dois, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais alto, três, oito, bora, nove, vamos, dez, dá umas dois aí. Um, dois, três, oito, bora, oito, bora, oito, bora, 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 bora. Um, dois, dois aí. E um, super. Uh, é intenso. O Woodboy, ele sempre mantém intensidade no treino, do começo ao fim. Então aí às vezes ele não deixa a gente CCD demais no começo pra faltar combustível no final. Então ele vai dosando ao decorrer do treinamento. Essa remada é muito boa. Siméria, né? Tenta me dar uma muralha aqui pra Siméria. Merece. Merece porque os caras estão fazendo realmente máquinas pra fisiculturistas de porte. Então o importante aqui nessa máquina, a gente tá fazendo uma remada, uma pegada simultânea aqui. Aonde eu faço o movimento, onde eles ficam em pé e vou buscar mais a parte baixa. Eu prefiro um pouco de inclinação, onde eu consigo criar mais amplitude numa condução do cotovelo. Onde eu vou buscar mais o latíssimo baixo aqui. Essa parte é muito importante, porque os bodybuilders precisam muito. Principalmente pra expansão, criar mais ilusão no dorsal. Como o Gudvito tem. Sai, né? Sai. Sai. Lá de baixo. Isso. Bora super! Work! Explosão, uma explosão. Bora super! O super consegue dominar o Chris em certos movimentos, aí o Chris consegue dominar o super em certos movimentos. Então vai muito da biomecânica individual, né? Então eu tenho que sempre procurar, na receita de bolo, sempre procurar onde é que eu consigo tirar o melhor de cada um. Se o super não se adapta em algo, eu vou mandar o super sentar-se aqui. Sempre. Todo mundo é diferente, a estrutura é diferente. Toda hora que eu treino com alguém, o super então, ele treina com o Bruno Santos, treina com o Chris, treina com o Gudvito. Ele treina com todo mundo. Ele adapta certas coisas e eu tenho que reajustar todo mundo. Passa vida nisso. Não é a receita do bolo. Ontem passamos uma, né? É o bolo que a gente vai sempre aprendendo, né? Eu, graças a Deus, estou tendo experiência aí de estar treinando com todo mundo do time, né? Só agrega. Não faça isso, sempre nisso. Um, dois, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais cinco, faça. Um, dois, três, quatro. Essa eu sajudei, eu saio que eu saio bem nessa. O super mano, porra. Vamos tirar mais, vamos tirar. O Cris fez 15. Vamos superar isso. Vamos superar os 15 do Cris. Vambora. Três, vambora. Quatro. Cinco. Bora, fácil. Sou. Sou supermano. Vambora. Oito, vambora. Cinco. Vamo. Vamos superar o Cris. Vamos superar o Cris nessa. Vambora. Vamos superar. Isso. Vamo, vamo, vamo. Boa. Vamo. Boa. Isso. Vamo, vamo. Toma mais um. Só mais uma, só mais uma, só mais uma. Vem, pô. Cris, vamos fazer 21. Agora que ele vai fazer 21. Super fez 20. Vamo ficar. Vamo ficar mais uma. Vamo ficar mais uma com todo mundo. Vamo ficar mais uma com todo mundo. Vamo ficar mais um com todo mundo. Você não quer o Pro? Vamo ficar esse Pro, então. Vamo, Cris. Você faz dando risada, vai. Um. 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 O seu maior adversário na frente. Vamo embora. Um. 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 Brincadeira saudável aí pra vocês, sempre aquele entretenimento, mas claro, o mais importante é o trabalho duro. Elas estão trabalhando ao máximo pra trazer tudo, mas é isso que a gente quer sumar com vocês sempre. Super! Galera, é isso aí, acompanha a saga do Menino Mutante. Muito bom, respondendo tudo muito bem. Tudo que ele trabalha, o negócio vem superando muito mais que a expectativa, então... Moleque, tá de parabéns, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho, Cris, vamos quebrar tudo no final do ano, hein? É isso aí, quero agradecer o apoio de todo mundo aí, e é isso, não tem mais nem o que falar, a gente tá fechadão, vamos pra cima. Inscreva-se no canal da Integral Médica, deixa o vosso like, deixa o vosso comentário, compartilha com todo mundo, é treinar o pesado que vocês querem, é o que vai ter, só bora! E aí E aí E aí E aí